Salve, salve amantes da simulação, sou Marcos Grumont, estamos aqui mais uma vez com uma pintura HR Skins, um novo retrabalho, neste caso aqui, ele recriou, mas por que você está no Instagram da Andorinha, eu estou aqui galera, porque, como é que eu vou falar, como é que eu posso explicar, eu fiz uma viagem um dia desse, virtual, marquei, e eles gentilmente deram uma mensagem, um apoio, então, agradecer aí, curiosamente eu estou vindo aqui agora, parabéns São José dos Campos, e nós vamos sair de São José dos Campos, e quem quiser seguir a Andorinha, é voo de Andorinha, não tem nada de viação, aviação, transportes, nada disso, voo de Andorinha, é oficial. Bom, falei de São José dos Campos, detei o map, São Paulo, Paraná, toda essa parte leste aí, de forma mais, sem pegar o litoral, vamos dizer assim, e Paraná ali bem feito, razoavelmente coberto, vamos dizer assim, possuído a liceia da cidade de Maringá, Marinal ali, descendo Londrina, e foi feito um quarteirão para o Jardim Botânico de Curitiba, um belo trabalho, um belo trabalho, eu acho que o artista merece para, para incentivo, né, fazer isso aí, não foi fácil não, hein, lembrando para vocês que, com o canal Marcos Drummond, né, e valorzinho ali de membro, a gente consegue para você, e pelo menos, a primeira pessoa que manifestar o interesse, com o Detail Map, a gente consegue, um bom negócio, um bom negócio, um bom negócio, um bom negócio, tá bom, o endereço do site, aí na descrição do vídeo, é, o nosso Modbus, né, vem da Modshop, que tá aí com sua, pré-venda do G8, 1.600 Lowdecker, Scania Euro 6, tá ele aqui, ó, tá em pré-venda até o dia 15 do 8, voltou até em inglês aqui, ó, voltou colocar o TH, 50th, August, 2023, 23, é, mas de qualquer forma, né, os gringos já, já entendem, né, o europeu consegue entender bem essa parte nossa aqui, não é um, não é igual, o norte-americano, é, baita carro, tá, super luxo, como disse lá, no vídeo lá, o Possato, né, super luxo, é um modder que tem, que fala da gente, né, tá na descrição, não fala, mas tá na descrição do vídeo de lá, nosso pequeno canal, então, é, nessa modalidade aí, é, somos parceiros, tá, e eu tenho muito orgulho, um dos primeiros a dar um apoio pra gente, né, e a Skin, né, nosso parceiro, também tem, esse aí também teve menor vergonha de, de colocar a gente ali, e aí, pelo contrário, né, ele quase que colocou um, como diria um ex-professor meu, um vagalume piscante aí, pra falar do nosso canal, né, eu, primeira vez que eu vi, realmente, a gente fica, tocado, é, difícil, é, a HR-Skins, pessoal, eu, já falei, né, demorou um pouquinho, pra começar, vocês tem uma ferramenta aí, importantíssima, adianta o vídeo, tá, pra quem já ouviu, isso que eu vou falar agora, a HR-Skins, ela tá com uma, uma ideia genial, pra, até, pra pessoa comprar o quanto antes, o seu G8 1600 LD, é, da Modshop, o cara comprou, qualquer skin do site, até o dia do lançamento, 15 do 8, o cara consegue ter, não, um pack, tá, qualquer skin, avulsa, 50% de desconto, ou seja, ele comprou 10 skins, mais, 200 reais, pagou 100, tá, clicando aqui, porque tem que usar o link dele, tá, só assim o, a Modshop vai poder rastrear, de onde você veio, você veio, você tá usando o link de um afiliado, tal, beleza, e ele tem outra, é, promoção, essa aí já é, vitalícia, mas, já é, direta, né, tá aí, desde sempre, né, é, a Modshop tem essa, questão do afiliado, e, a HR tem uma, um diferencial, uma ideia genial, se o cara comprar um mod, clicando aqui, usando o link dele, ir lá e comprar um mod, ele vai lá e ganha um skin, ganhou, comprou o mod, ganhou, um skin de 10 reais, 5 reais, tá, esse aqui é o nosso site, e aqui são as skins de julho, por um acaso, a primeira skin, é a skin que nós vamos mostrar agora, não vou ficar esperando, porque nós vamos mostrar ela, afinal de contas, né, então, tá aí, é, não acho que eles vão chegar ao ponto de ver, mas a, a, a Andorinha, muito obrigado pela, empatia, poderia ficar, nerds, né, mais um, mais um bobo, mas não, foram lá e, mandaram, uma mensagem, foi, virou outra, virou outra, então, colocamos umas três mensagens cada um, coisa, nada de conversa, mas, pra mostrar, né, como é que, foram os simpáticos, tá bem, vamos lá então, muito sucesso aí, caminhada aí, qualquer dificuldade que surja, seja ultrapassada, então, aqui estamos, com a Andorinha, a encomenda, alguém pediu, vamos lá, alguém pediu, a Andorinha, executivo, novembus, eu nem sabia que o nome era novembus, achei legal, super soft, tem uma dica, pra fazer, pra falar pra vocês, desse carro, tá, vamos só mostrar aqui, e fica aí, o convite, o convite pra Andorinha, for lançar alguma pintura, uma pintura, uma pintura, diferente, algo, que gere alguma, seja algo importante, pra empresa, um toque para a vida, Andorinha, apoia essa ideia, super soft, bordado, é mais difícil, no 8K mesmo, ele dá uma, mas, ele dá aqui, que dá uma, de escada, porque daqui não dá, né, durinha, poder mandar essas, essas imagens, aí assim, a gente, tem artistas, aí, impressionantes, que, opa, eu também, eu tô falando, pra mandar, mas também, não sei se pode, né, pessoal, esse carro aqui, pra quem não reconheceu, ele é o G7, 1350, originalmente, a modshop, tem esse carro, com a Volvo, né, e aí, ela criou, esse, esse pack, aí, que transforma, né, o Volvo, em um senhor, em um senhor, MB, está, aqui, Amém. Vamos lá para ir tapecerica da serra, né? Ficou legal, né? Esse G7350, a vantagem dele é que ele possui quatro maleiros aqui, ó. Fora esses menores aqui, ó. E do lado de cá também, então ele... Eu não sei a quantidade de passageiros, né? Mas... Eu acho que deve ser um carro que ele possa gerar até receita... Com transporte, né? De cargas, né? Quem nunca viu em um rodoviário, né? Tem um funcionário da empresa... Chega lá correndo... Arravelar o maleiro... Que coincidência! A gente de novembro azul e outubro rosa aqui do lado, né? Vambora! E aí Cuidado! E aí E aí Deixar só passar o HR-15 ali Isso aqui faz parte daquele pacote, né? A gente tem que abaixar Se não me engano, ele manda até zerar, né? Vamos ver como é que fica É isso mesmo Pessoal, o que eu ia falar de dica É o seguinte Eu acho que o G7 1350 Foi o único dos mods da modshop que ficou mais chato Para usar O próprio Arlen mesmo não conseguiu Colocar DLC Eu também não, obviamente O que eu fiz primeiro? Eu tenho um perfil Que ele é zerado Agora a saída oficial é a que sempre dá São 200 campos, pessoal Fala lá, ó Canal Marcos Virumon Casa dos Jogos Parceiros Modshop HR Skins Vamos junto Tá os dois aí hoje Junto aqui mesmo Eu fui e peguei meu perfil purinho Perfil que é Que é o perfil que eu uso Para jogar mesmo, né? Vai ter S2 Latinar, aquela coisa toda E aí eu... E aí eu coloquei Mod Ativador DLC Skin E o outro mod Que tinha lá É só o mod Da própria SCS Que é o Truck at home Que é aquele Pinuricalho Prepare-se para virar à esquerda Virem à esquerda Que é aquele Pinuricalho Que tem Eu acho que tem até uma pintura, né? É bem, é uma pintura, né? É uma cor E aí funcionou Porque antes no meu perfil Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda É mais é por causa do Do Allen, né? Que ele me faz Ter vários... O voo até dá problema, né? Vários ônibus ativos Mantenha-se à direita E aí eu desativei Todos os mods shop Deixei só esse E foi Depois eu coloquei o edit Letreiro, né? Funcionou Então pra quem tiver Tendo problema Com o G7 350 Eu vou deixar no link aí, né? Tanto o mod Quanto o ADLC, né? 350 É bonitão Ele é alto Outro, né, cara? Outro, pata de dia, ó Outro, pata de dia, ó Amém. 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 Continue à esquerda e depois continue à frente. Siga em frente. Escovou mais? Agora? Agora? Continue à esquerda e depois continue à frente. Passareta. Siga em frente. 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 Amém. 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 Mantenha-se à esquerda. Amém. Mantenha-se à esquerda. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Passei todo crente achando que era o Grupo Virtra. Tchau. 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 Tchau.